A excelência à Sra. Ministra, os Srs. Deputados do Estado e os Srs. Deputados presentes. Sra. Ministra, queria abordar a temática da coesão territorial no Orçamento de Estado de 2018 no Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa. Como a Sra. Ministra sabe, o seu Ministério foi chamado a colaborar diretamente no Programa Nacional para a Coesão Territorial, com várias medidas destinadas a melhorar o atendimento e promover uma maior aproximação dos cidadãos ao Estado e aos serviços públicos. Balcão Cidadão Móvel, Espaços do Cidadão, Manutenção de Serviços Públicos de Proximidade, Contração Pública e outros. Pergunte-lhe então, Sra. Ministra, quais as verbas que o seu Ministério pretende aplicar em 2018 nestas e noutras medidas de coesão territorial nos territórios de baixa densidade? Vai ou não existir uma atenção redobrada do seu Ministério para o interior? Continuando, a Sra. Ministra começou aqui por referenciar a necessidade de maior qualidade no atendimento, serviços mais próximos dos cidadãos, sendo forçoso que isso também se aplique aos fornecedores de bens e serviços de interesse coletivo. Sra. Ministra, já com este Governo, com o seu Governo, a loja da Via Verde de Castelo Branco fechou depois de terem encerrado muitas outras no interior. Estando todos os residentes do Distrito de Castelo Branco, Porto Alegre e da Guarda objetivamente obrigados a recorrer à Via Verde, caso queiram utilizar as autostradas de circuito com regularidade, pois não há alternativa verdadeiramente viável, caso queiram ser atendidos presencialmente, terão de ir à Leiria, à Lardosa ou à Coimbra. Sra. Ministra, estando todas as concessionárias de serviços públicos a reduzir as suas redes de atendimento, o assunto está ou não referenciado pelo seu Ministério? Estão ou não previstas medidas em 2018 para minorar este problema? Se sim, quais são os montantes financeiros previstos a investir pelo Governo? Sra. Ministra, em 2018, os cidadãos podem ou não esperar terem proximidade no atendimento das concessionárias de interesse coletivo. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada.